Ei galera, beleza? Estou aqui no açougue do Gaúcho aqui, no NW10 aqui. O Gaúcho vai falar da especialidade para o Natal que ele tem aí. Falei, Gaúcho? Além de tudo, a nossa especialidade é um bom atendimento. O melhor que nós podemos oferecer a cada cliente. E quero apresentar a equipe que está à disposição para vocês serem bem atendidos nesse Natal. Além disso, nós temos para oferecer para o Natal e dia primeiro do ano Esse é peru, leitão, pernil de porco, lagarto recheado, lombo recheado e postela recheado. Esse aqui é só por encomenda. E na hora a gente tem... Para entregar a hora a gente já temos aqui os pernil de peru. Olha, peru, picanha brasileira, picanha uruguaia, picanha irlandesa, além de alcatra com picanha, corxão mole, corxão duro, lagarto e linguiças e os frangos temperados. Nossa, esse aqui é top, hein? Esse é a nossa especialidade. Esse aqui é a galera que dá o atendimento bom, hein? É, essa é a galera que sempre está à disposição para atender vocês. Ah, esse garrucho fala bonito na cama. Olha, manda um abraço para o Guilherme, não. Eu quero a samba, eu quero o Guilherme. Dinheiro. Olha, afirmar vocês. Pode aparecer aí? Dá um aloe. Olha, eu atravesso a cidade, Gaúcha está ligado, né, Gaúcha? Eu moro lá no sul, lá. Esse é o nosso cliente preferencial. Nós vamos trabalhar em cima disso, tá? Obrigado e que Deus abençoe com muita saúde. Feliz Natal. Feliz Natal. Chega ou chegou? Dá um Feliz Natal aí, todo mundo. Feliz Natal. Coloca, bate não. Obrigado, então, galera. Se vocês que estiverem interessados aí, o Gaúcha falou tudo, né? Tá aí, então. Valeu, Gaúcha. Falou, Piá. Obrigado. Não vai parar nesse vídeo, não é?